Noilton Nunes, diretor do filme Poetiza. Nós estamos aqui no histórico palco da ABI e nesse local eu vivi dois momentos importantes da minha vida de cinema. Eu fiz a estreia do filme Leucemia em 78. O filme foi considerado o filme da anistia e mais tarde eu fiz também aqui a estreia do filme A Saga de Euclides da Cunha. Então esse local para mim tem um simbolismo muito grande. Hoje nós estamos fazendo a decolagem do filme Poetiza. Então espero que este ambiente aqui nos dê muita força para realizar este filme que pretende derrotar o neofascismo tropical. 10 a 0. Cortado. 10 a 0. 10 a 0. 11 a 0. 11 a 0.